Configurada para você percorrer qualquer estrada, em qualquer lugar e condição climática. Essa é a Scott Addict Gravel E30. Estrutura leve com fibra de carbono HMF, geometria grave ou com cabeamento interno. Roda 5s RP 2.0 Disque. Mineo Schwalbe G1. Sistema de transmissão GRX de 22 velocidades com cassete 1134. Componente Syncros para mesa guidom, carote Syncros Carbon e o selento fino fashion agrável para quem deseja se aventurar, sem se preocupar com desafios do trajeto.